Ela tem cash, joga cash, ela vem sentando pra mim Enquanto eu rolo o fininho, se liga, bobi Você é como um menininho, faço freestyle assim Me eu compro com o gym, meu kid é carinho Eu fecho com muito Cash, 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 cash Minha ponto 40, cê não aguenta bala na agulha Eu tenho mais de 60, cê não beita, porque quem tá é o 6, 6, 6 Tá tudo tão quieto, só dá de MC Kevin Esquece, cash, 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 cash Ainda não tô, mas tô legal, tô leve Com cash na bag pra cima e pra baixo Já vi que o Levi de Louisville vai tá chato Aos olhos de quem não tava do lado Agora todo mundo quer salvo, é o que eu faço nesse porre de vida Ah, ah, ah Oh, yeah, oh, yeah Ice no dente, tenho talento frequente Meu mano não uso lente, blunt tá quente Tá, ah, ah, ah Sol alta, patente, cê é um demente, um delinquente Ah, ah, chumbo metendo Leda no estúdio, tô logo tendo Ah, ah Cash, 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 cash over Lino da boca, meu mano Nós tem duas portas, mano, se você se importa Me adota Ai meu mano, chego exalando os pano Mano, cês são falseano Chego exalando os beats insano Meu mano, tenho muito Olha, olha que é de coração E falsidade com nó que não cola É a conexão São meus irmãos, Varjão e Hortola Sigo treinando meus shows Cimado meus flows, fumando meus shows Pulsando meu cold, doando my blow Assim vou seguindo mais uma manhã Olha esse hit, esse drop, esse hot Esse trip de Porsche, Taipa Eu tô levantando, sigo agradecendo a Deus pela gana de ganhar Ela tem cash, joga cash Ela vem aceitando pra mim Enquanto eu bolo, fininho Se liga, bobin, você é como um menininho Faço freestyle, assim Copo com gin, meu kit é carinho Eu fecho muito, muito Cash, 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 cash Cash, 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 Cash Aí, é o Six, hein? É o Levi, hein? Tchau!